Por quatro, quatro vezes, a delegada Érica Marena, da Polícia Federal em Florianópolis, negou o acesso de um padre ao reitor cancelier da Universidade Federal de Santa Catarina. O padre William é também professor dessa universidade de que o reitor cancelier era o reitor. Ele também é professor lá. E por quatro vezes, a delegada Érica Marena impediu que o padre William fosse dar apoio espiritual ao reitor transtornado. Perseguido, sem poder voltar à universidade, e sem o apoio espiritual, o reitor se jogou do quarto andar de um shopping movimentado, na hora mais movimentada, em Florianópolis, e morreu lá embaixo. Ele deixou um bilhete que explica a sua morte. A minha morte foi decretada no dia do meu afastamento da universidade. Artigo 5º da Constituição Federal, de 1988, teoricamente em vigor, é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva, ou seja, nas cadeias. Também no artigo 5º da Constituição Federal, de 1988, teoricamente em vigor, para mim, para você e para a delegada Érica, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Mas a doutora Érica mandou o reitor para a cadeia sem interroga-lo. E lá ele ficou nu e detido por quatro dias. Está na Câmara dos Deputados para ser votado o projeto de lei que pune o abuso de autoridades. Autoridades como, por exemplo, a delegada Érica Marena. O senador Requião batizou a lei de lei reitor-cancelier. Recentemente, o juiz Moro Imparcial, de Curitiba, defendeu nas páginas de O Globo que as conversas entre um advogado e seu cliente possam ser grampeadas sem autorização judicial. Vejam bem, o juiz Moro defende a gravação da conversa do preso num presídio federal com o seu advogado. Mas, para quem já grampeou sem autorização judicial, a conversa de uma presidenta da república com um ex-presidente da república e vazou em tempo recorde, provavelmente com a ajuda da CIA para a Globo, para quem já fez isso, grampear conversa de advogado com o cliente. Não deve espantar ninguém. Afinal, o juiz Moro é o queridinho dos americanos, das universidades americanas como Harvard e Notre Dame. E a delegada Érica, como se sabe, trabalhou diretamente sob as ordens e a inspiração do Judge Moro e foi ela quem batizou aquela operação de e Lava Jato. Foi ela, a delegada. Será que a Câmara dos Deputados Safados ou a Câmara Safada dos Deputados vai aprovar esse projeto de lei que pune abuso de autoridades? É possível. É bem possível. Para se proteger. Para se resguardar. E também porque não há mal que sempre dure. Não é isso, Padre William? E a gente sabe. O inferno não é uma fantasia. A horror.